Eu apertei pra gravar os cachorros e começaram. Oi, meu nome é Isabela Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora. E em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, de contar da tag, enfim, eu tenho que agradecer muito vocês, porque a gente chegou aos 7 mil inscritos. Depois de todo aquele drama com o YouTube, gente, isso significa tanto pra mim que eu não consigo nem explicar, nem agradecer. E eu quero saber o que vocês acham que eu devo fazer pra comemorar essa marca. Só, por favor, não me falem vídeo todo dia, porque eu ainda tô me recuperando do VEDA. Agora vamos focar, entendeu? O que que acontece? Eu tava procurando uma tag pra responder hoje, porque da última vez foi top 5, e aí eu achei essa, que ela não é uma tag literária, ela é uma tag de escrita. É a tag do Titanic, o que é muito aleatório, mas é porque eu gostei muito das perguntas. E eu já respondi uma tag literária do Titanic, o link vai estar aparecendo aqui em cima pra vocês. O que é mais aleatório ainda, eu sei, mas enfim. São perguntas ligadas às coisas do Titanic do filme, e ligando ao que você tá escrevendo ou já escreveu. Eu tô escrevendo duas coisas nesse momento. Uma, na verdade, eu tô reescrevendo a um stage, que era uma fanfic minha de 2012. E o outro eu tô escrevendo a continuação de A Noite das Garotas, que ainda não tem nome. Eu fiz uma votação no meu Instagram, que é Belz Lopes com dois L's, por mais que o nome seja só com um, eu já expliquei isso no mistério. E qual vocês queriam que eu fizesse a tag sobre. E por uma diferença muito pequena, que eu não vou lembrar agora, mas a imagem tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Quem ganhou foi on stage. Então, vamos lá. Eu já comentei várias vezes aqui sobre o enredo de on stage, mas basicamente a gente tem duas pessoas famosas. A gente tem o Jake, que é um ator, e a Liz, que é uma cantora. E eles são melhores amigos de infância, eles moravam, eram vizinhos na cidade deles. E eles tentaram, desde pequenos, serem famosos em Hollywood. Cada um conseguiu com o que queria. E basicamente esse é o tchan da história. A Liz tem um namorado babaca, eles terminam no começo. Se não é spoiler, esse é o tchan da história. E aí ela percebe que ela sempre sentiu alguma coisa pelo Jake. Na verdade, ela não percebe. Ela meio que lembra. E o Jake também, só que aí os dois são muito amigos. Eles não querem que é uma camiseta, esses clichês da vida que eu amo. E mais todas as tretas hollywoodianas. Inicialmente, quando eu escrevi em 2012, era uma fanfic com o Josh Fetterson. Só que não era como nenhuma pessoa famosa, porque eu gosto de criar personagem. Então eu basicamente usei o Josh, que era uma coisa que eu gostava muito na época, pra criar essa história e tudo mais. Então as características do Jake são muito do Josh Fetterson. Principalmente as físicas, assim, falando. E, porque, né, como ele é, eu não sei, eu criei o personagem. Só que aí eu adaptei muita coisa, eu mudei muita coisa. Porque quando eu escrevi em 2012, tinha Instagram, tinha todas essas coisas de tecnologia que a gente tem, é óbvio. Mas não como é hoje. Então o que tá mais mudando na história não é o enredo. E sim como que a Liz e o Jake lidam com os fãs. Principalmente nessa era de lives no Instagram. E esse acesso muito fácil que os famosos têm aos fãs e os fãs aos famosos. Enquanto que a continuação de A Noite das Garotas foca só na Bruna. Se você não conhece A Noite das Garotas, é um conto que eu escrevi. O link tá sempre aqui embaixo. Também tem um presente de Natal, que é o meu segundo conto. O link também tá sempre aqui embaixo. Mas enfim, tudo se passa no mesmo universo ali. E... A continuação pra mim tá sendo muito especial, muito difícil de escrever. É muito diferente e ao mesmo tempo muito igual de tudo que eu já escrevi. Mas eu nunca li nada nesse estilo do que eu tô escrevendo. É um livro no estilo que eu leio. Só que... Um dia quando eu conseguir terminar, vocês vão entender. Mas eu tô muito apaixonada pela história, pelo jeito que tá andando. Mas não é disso que nós vamos falar hoje. Hoje é a One Stage. Se eu olhar assim pro lado e ler, gente, é porque o computador tá aqui. É por isso que eu tô sentada, inclusive. Pra mostrar dados. Ah, é pra mostrar dados. Vamos ver aqui. Eu tô com a One Stage aberto. A One Stage é terminada já. Já tá, obviamente, terminada porque foi publicada há muito tempo atrás. Como não fique. E... Eu já terminei de revisar. Acho que até o capítulo 6 ou 7. São 30. Se não me engano. E... Com essas revisões por cima. Tem 254 páginas de Word. E... 99.458 palavras. Eu acho que depois da revisão, chega a 100 mil palavras. Mas... Não sei. E é uma das minhas histórias favoritas da vida. Tipo, eu sou muito ligada. Nas histórias. A Liz e o Jake são meus bebidos. Primeira pergunta. Rose. O que faz a sua personagem principal ser forte, marcante? A Liz, ela é muito famosa. Só que ela é muito gente como a gente. É isso que eu tento mostrar nesse livro. O por trás da fama. O por trás de todo o glamour. O livro começa com ela terminando uma turnê. Então, é saindo de todo esse glamour de encher estádios. Para ficar em casa tentando escrever o novo CD dela. E passando por altos... Altos, altos e... Altos... Altos, altos e baixos. Não faz sentido, mas faz sentido. Com todos esses sentimentos que ela está tendo. E ela não sabe muito bem. E... Sendo chamada para vir meiações para festas e... Mas ao mesmo tempo gostando de ficar em casa comendo pipoca vendo filme. O que eu gosto muito na Liz é o quão real ela parece para mim. Já faz 84 anos. Seu livro tem cenas de flashback? Se não, como que você lida com o passado dos personagens? Eu não escrevo cenas de flashback. Eu não gosto. Eu não gosto de escrever. Ela contra quem escreve. Eu leio. Mas eu não gosto de escrever. Quando eu tenho que citar alguma coisa do passado. São os personagens lembrando sobre isso. Tipo, ah, lembra aquela vez. Ou quando aconteceu aquilo e aquilo e o outro. Eu não gosto de escrever. Tipo, tá em 2018. E aí volta lá em 2010 toda hora. Para eu mostrar alguma coisa que aconteceu. Eu não gosto muito disso lendo. E escrevendo não mesmo. Jack. O que torna o casal principal tão amável? Bom, eu espero que eles sejam muito amáveis. Mas eles são muito amigos. Eu amo casais em livros que surgem de uma amizade. E é isso que acontece. É que eles são amigos desde os dois anos de idade. Eles nem sabem como que eles viraram amigos. E é isso que torna a relação deles tão forte. Eu sou o rei do mundo. Eu sei que eu tô com uma voz de pata. Mas é que minha lei já tá muito atacada. Qual trecho do livro ou parte do livro você acha que as pessoas iriam comentar ou citar depois de ler? Todas que eu consegui pensar são, tipo, muito spoiler pra qualquer coisa no livro. Não tem uma que eu penso. Ah, isso não vai dar spoiler. Todas que eu pensei que eu marcaria com um pochetezinho são muito spoiler. Então, My Heart Will Go On. Que é a música da Celine Dion. Tem um amor proibido no seu livro? Se não for proibido, que obstáculos o casal tem que passar pra conseguir ficar junto? Não tem amor proibido. É, eu não gosto muito de escrever se tem de amor proibido. E os obstáculos são muito leves. Porque eu não gosto de coisas que ficam separando o casal o tempo inteiro. Vocês nunca vão ler num livro meu. Nunca. 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 Porque eu não tenho paciência. Tipo, o casal demora 30 capítulos pra ficar junto. E aí quando fica junto, cai uma agulha no chão. Eles brigam e terminam. E ficam... Mas não sei quantos capítulos tem que se falar. Eu detesto isso. Então os desafios deles são ligados à fama deles, basicamente. Ao fato de que eles acabam de terminar o relacionamento quando a história deles começa. E ao fato de que o mundo inteiro tá olhando o que tá acontecendo. Eles são famosos no Hollywood. Se você é famoso em Hollywood, você é famoso no mundo inteiro. Basicamente. E eles são. Então é como que esse relacionamento que acabou... Tá no meio de uma treta, né? Que terminou da Alice com o ex dela. E como que eles lidam com o mundo inteiro de olho neles. Basicamente essa é a treta deles. Mas em um momento eles se separam, gente. Porque eu detesto isso. A memória da câmera acabou. Tive que apagar um estranho ali e voltar. O coração do oceano que é o colar que a Rose usa. Aquele azulinho maravilhoso que ela joga no mar depois. E tipo, o filme é tão velho que senão é mais spoiler. A história tem alguma meta? Tipo, alguma coisa que os personagens ficam o tempo inteiro tentando alcançar? Alcançar? Tem. O sonho da Alice é conseguir um Grammy. Na verdade ela já tem um quando a história começa. Mas a meta dela é que o CD que ela tá escrevendo durante toda a história ganhe um Grammy. Basicamente é isso. O que é muito bizarro de lugar diferente é porque acabou de novo a memória. E aí eu tive que pegar o celular daí pra eu conseguir mexer e tirar o outro pé. Pinte-me como uma de suas francesas. Eu nem sei se essa parte foi gravada. Então vou ter que falar de novo. Se tem alguma parte do livro ou cena que você teria vergonha se a sua família lê esse. Não. Ainda mais porque minha mãe é uma das beta readers de tudo que eu escrevo. Então se eu tenho vergonha de escrever uma coisa que minha mãe lê, eu nem escrevo. Por último, Iceberg. Como que você acha falhas no enredo da história, na continuidade da história? O que você faz pra consertar? Eu tenho algumas beta readers que são minhas amigas e minha mãe. Então eu peço pra elas ficarem de olho nisso. Minha mãe é muito boa de perceber essas coisas e me avisar. E aí eu vou e arrumo. E eu mesma releio e faço algumas anotações. Tipo, tal coisa aconteceu em tal data. Então eles têm... Eu tento fazer com que funcione na minha cabeça e por escrito pra bater no final das contas tudo que tá acontecendo. E é isso! Comenta aqui embaixo se você gostou dessa tag. Se você tá escrevendo um livro também ou um conto, comenta aqui embaixo quais são as suas respostas. E o nome do que você tá escrevendo. Se você queria sobre a continuação da Norte das Garotas, mil desculpas. Mas é que perdeu na votação. Eu sei que foi por pouco, mas perdeu. Se vocês acham que eu tenho que responder uma tag igual a essa do A Continuação da Norte das Garotas ou uma tag parecida, só que da Norte das Garotas, comenta aqui embaixo também que aí eu me programo pra isso. Quando que vai lançar On Stage, Isabela? Você já tá pronta? Não pergunta a data não, gente. Essa última vez que eu mexi nesse arquivo foi em fevereiro. Eu não tive tempo esse semestre. Eu achei que ia ter tempo em abril e aí eu inventei de fazer o VEDA. Mas agora nas férias talvez eu dê um jeito nisso, mas aí não funciona com datas. Então eu não vou falar pra vocês uma data. Eu vou falar que em breve e que com certeza On Stage vai vir antes da continuação da Norte das Garotas, porque On Stage já tá pronto. Falta que terminar de revisar mesmo. E de reescrever algumas partes, por conta de tecnologia e tudo aquilo que eu expliquei no começo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de ver aqui embaixo, clicar em gostei, que ajuda muito o meu canal, me deixa muito feliz. Se você ainda não é inscrito, qual é? Chegamos 7 mil, tô muito feliz. Se inscreve aqui embaixo, primeiro porque me deixa feliz. Segundo porque você vê tudo, ajuda todo mundo e fica inscrito. Se vocês quiserem ver mais coisas sobre escrita também aqui no canal, além de livros e resenhas e tudo mais, também comenta aqui embaixo porque eu tenho uma noção disso. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Espero de coração que vocês tenham gostado e tchau!